O Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 teve o segundo e último dia de provas presenciais neste domingo. Nas próximas semanas, o Enem será aplicado no formato digital, além da reaplicação das provas para os ausentes que tiveram as justificativas validadas pelo Inep. Mas tem muita gente que já está pensando no Enem de 2021. Em Vadinha, o campus da Unifal oferece um curso gratuito, como informa Viviane Silva. A Unifal tem um cursinho preparatório para alunos de escola pública para o Enem. E nós vamos conversar com a coordenadora do cursinho, Ana Carolina. Como que são as inscrições? Bom, as inscrições este ano são completamente de forma online. Como nós estamos com as atividades remotas, mesmo a entrega de documentos é feita totalmente de forma online. São 120 vagas, sendo 80 vagas para egressos de escola pública e 40 vagas para alunos do terceiro ano. É importante destacar que o cursinho é exclusivamente para alunos provenientes de escola pública, da rede pública de ensino, seja ela estadual, federal ou municipal. E eles fazem inscrição online? Qual que é o período de inscrição? As inscrições iniciaram dia 4 de janeiro e vão até dia 28 de fevereiro. Aí ele entra online, documentação também toda por lá. E como é que seria essa seleção? Bom, a seleção, ela é com base na idade. Se a gente tiver mais do que 120 inscritos, o critério de seleção vai ser a idade. Quanto maior a idade, ela vai ter preferência para participar do cursinho. Mas de qualquer forma, a gente tem sempre uma lista de espera, que ela acaba rodando porque o cursinho tem bastante evasão. Então os alunos vão sendo chamados à medida que vão, que vai tendo vagas novas no cursinho. O curso é totalmente gratuito, é um projeto de extensão aqui da universidade. A gente tem o cursinho nos três campi, a gente tem aqui em Varginha, a gente tem alfenas, impostos de caudas, totalmente gratuito. Então quem quiser se preparar para o Enem, para o ano que vem, é importante, tem o cursinho Aprendendo Aprender, né? É só entrar e fazer a inscrição. Isso, exatamente. Como a gente está nesse período de pandemia e atendendo a universidade, está funcionando de forma remota, exclusivamente, enquanto a gente estiver nesse período, o cursinho também vai ser totalmente de forma remota. As aulas são, geralmente, de 18, 50, 22 e 30, mas de forma remota até a gente poder voltar às atividades presenciais. Voltando às atividades presenciais, o cursinho também volta a funcionar de forma presencial. Mas, por enquanto, ele está acontecendo de forma remota. E quem tiver interesse e tiver alguma dúvida ainda, onde que ele pode entrar em contato? Ele pode entrar em contato no Instagram do cursinho, que é Aprendendo Aprender Unifal, ou no blog do Petbice. Obrigado, Viviane. Reforçando algumas informações, as inscrições devem ser feitas até o dia 28 de fevereiro, com previsão de início das aulas, no dia 15 de março. Outras informações podem ser obtidas pelo site unifalmg.edu.br barra varginha.